Salve galera, mozo retornando aqui, hoje vamos fazer o review do game One Piece Grand Cruise e a não ser que você tenha estado os últimos 20 anos em Marte, provavelmente você deve saber que One Piece é uma série de mangá que iniciou em 1997 e assim até hoje em dia é a série de mangá mais vendida no mundo, fato é que eu provavelmente estive em Marte nos últimos 20 anos e desconhecia totalmente a série, aliás eu desconheço qualquer tipo de série de mangá eu acho, não é um tipo de mídia, de arte assim que eu me ligue muito, isso é apenas um comentário pessoal, estou aqui para falar sobre o jogo, certo, então, bem, mas claro que eu dei uma lida né, para saber e tal, como é que funciona as coisas e pelo que eu entendi, a série gira em torno desse personagem principal que é o Monkey Luffy que deseja se tornar o principal pirata dos mares aí e vive atrás desse tesouro que teria poderes especiais que é chamado de One Piece, bem, nesse game que eu preferia talvez considerar como sendo uma experiência você vai embarcar na tripulação do Luffy, você vai conhecer praticamente todos os personagens, vai ter um breve contato com eles e você vai ter dois minigames para jogar, primeiro é um que você vai lutar contra uma frota da marinha, acho que como eles são piratas devem ser procurados né, pela marinha e tal, bem, e você luta com canhões, no caso mirando com o DualShock e no outro game você vai lutar contra um monstro, tipo um polvo gigante que eles chamam de Kraken é, a imersão é bem legal, eu acho que assim, enquanto experiência e você vê os personagens de mangá muito de perto eu achei bacana a interatividade, é bem colorido, o gráfico é bem honesto, bem legal, som bacana também o que falta realmente é ter um pouquinho mais de jogabilidade, dava para explorar bem esse conceito do mangá de repente você poder andar pelo navio realmente, ter mais fases, ou seja, ficou realmente como sendo uma demonstração do que pode ser feito uma experiência mesmo agora, claro, para os fãs da série, deve ser excepcional você poder entrar nesse mundo através da realidade virtual é bem bacana tem um certo valor de rejogabilidade, as duas missões elas acabam muito rápido se você jogar apenas uma vez cada missão você vai acabar o jogo aí em 25, 30 minutos no máximo mas aí você tem algumas opções durante cada game desse que você te leva para o quarto dos personagens diferentes e isso eventualmente vai liberando uns troféus e também algumas opções de diálogo que você pode escolher algumas aparentemente não mudam muita coisa no final do jogo mas enfim você acaba fazendo para explorar mais o ambiente mas eu joguei bastante ficou faltando apenas um aposento porque no segundo jogo, o do Kraken tem tem muitas salas de personagens para você ir, algumas repetidas mas são repetidas assim são os mesmos personagens, mas com outro ângulo com uma outra outra proposta mas são encontros assim, bem curtinhos e parece ser uma coisa bem assim de fã realmente da série voltada para os fãs da série o preço é barato é uma coisa legal também que está toda legendada eles falam japonês, eu acho mas está toda legendada em português muito legal isso aí do desenvolvedor de trazer para nós isso aí traduzido não deixa de ser interessante e o preço é um preço baixo para baixo assim, né justo para o tempo de jogabilidade que vai te levar aí se você fazer todos os estágios querer conhecer todos os aposentos obviamente rejogando os gameplays mudando de posição vai levar em torno aí de 45 minutos a uma hora é isso aí pessoal acho que dá para falar do game por enquanto é isso aí uma excelente experiência para quem é fã da série e com certeza a população masculina vai achar interessante passar assim alguns minutos de intimidade com a Nami que é uma personagem interessante feminina grande abraço pessoal e fui e 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 aí